O Mal Estar na Cultura, de Sigmund Freud Capítulo 8 Ao chegar ao fim deste caminho, o autor precisa pedir desculpas aos seus leitores por não ter sido um guia mais competente, por não lhes ter poupado a experiência de trechos desolados e desvios cansativos. Não resta dúvida de que isso pode ser feito melhor. Tentarei agora remediar um pouco essa situação. Em primeiro lugar, suponho nos leitores a impressão de que as discussões acerca do sentimento de culpa extrapolam os limites deste ensaio ao ocupar muito espaço e empurrar para as margens o restante de seu conteúdo. Com o qual nem sempre mantém uma ligação estreita. Isso pode ter prejudicado a construção do ensaio, mas corresponde plenamente ao propósito de apresentar o sentimento de culpa como o problema mais importante no desenvolvimento da cultura e de demonstrar que o preço do progresso cultural é pago com a perda de felicidade devida à intensificação do sentimento de culpa. O que ainda soa estranho nesse enunciado, que é o resultado final de nossa investigação, provavelmente pode ser atribuído à relação bastante singular, ainda de todo incompreendida do sentimento de culpa com a nossa consciência. Nos casos ordinários de arrependimento, por nós considerados normais, o sentimento de culpa se torna perceptível à consciência com bastante clareza. Estamos acostumados, aliás, a dizer consciência de culpa em vez de sentimento de culpa. Do estudo das neuroses, ao qual devemos as mais valiosas indicações para a compreensão da normalidade, resulta um quadro contraditório. Numa dessas afecções, a neurose obsessiva, o sentimento de culpa se impõe ruidosamente à consciência, domina tanto o quadro clínico quanto a vida do doente e quase não permite que junto a si surjam outros elementos. Mas, na maioria dos outros casos e formas de neurose, o sentimento de culpa permanece inteiramente inconsciente, sem que por isso seus efeitos sejam menores. Os doentes não acreditam em nós quando lhes atribuímos um sentimento inconsciente de culpa. Para que nos entendam, pelo menos em parte, lhes falamos de uma necessidade inconsciente de punição, em que o sentimento de culpa se expressa. Mas, a relação com a forma de neurose não deve ser supervalorizada. Mesmo na neurose obsessiva, há tipos de doentes que não percebem o seu sentimento de culpa, ou que apenas o sentem como um mal-estar opressivo, uma espécie de angústia, quando são impedidos de realizar determinadas ações. Essas coisas finalmente deverão ser compreendidas um dia. Por enquanto, não podemos fazê-lo. Talvez seja bem-vinda aqui a observação de que o sentimento de culpa não é outra coisa, no fundo, se não uma variedade tópica da angústia. Em suas fases posteriores, ele coincide inteiramente com o medo do supereu. E no caso da angústia, mostram-se as mesmas variações extraordinárias na sua relação com a consciência. De algum modo, a angústia está por detrás de todos os sintomas. Mas, ora, monopoliza ruidosamente a consciência, ora, se esconde tão completamente que somos forçados a falar de angústia inconsciente. Ou, caso queiramos ter uma consciência moral mais limpa em relação a essas questões psicológicas, visto que a angústia, antes de tudo, é apenas uma sensação de possibilidades de angústia. Por isso, é perfeitamente imaginável que a consciência de culpa gerada pela cultura também não seja reconhecida como tal, que permaneça em sua maior parte inconsciente ou apareça como um mal-estar, uma insatisfação para os quais se busca outras motivações. As religiões, pelo menos, nunca ignoraram o papel do sentimento de culpa na cultura. Elas, inclusive, têm a pretensão, o que não apreciei em outra parte, de redimir a humanidade desse sentimento de culpa, que chamam de pecado. Do modo como essa redenção é alcançada no cristianismo, por meio da morte sacrificial de um indivíduo, que assim toma uma culpa comum a todos sobre si, extraímos, inclusive, uma conclusão acerca do que pode ter sido a primeira ocasião em que se adquiriu essa culpa primordial, com a qual também a cultura teve o seu início. Pode não ser muito importante, mas não será supérfluo que esclareçamos o significado de alguns termos como supereu, consciência moral, sentimento de culpa, necessidade de punição e arrependimento, que talvez tenhamos usado com frequência de modo muito frouxo e intercambiável. Todos dizem respeito ao mesmo quadro, porém designam aspectos diferentes do mesmo. O supereu é uma instância inferida por nós. A consciência moral é uma função que, entre outras, lhe atribuímos e que tem de vigiar e julgar os atos e as intenções do eu. Ela exerce uma atividade censora. O sentimento de culpa, o rigor do supereu é, portanto, a mesma coisa que a severidade da consciência moral. É a percepção reservada ao eu de ser vigiado dessa maneira. A avaliação da tensão entre suas aspirações e as exigências do supereu. E o medo dessa instância crítica que está na base de toda essa relação a necessidade de punição. É uma manifestação dos impulsos do eu, que se tornou masoquista sob a influência do supereu sádico, ou seja, que usa uma parcela do impulso existente nele para a destruição interna, numa relação erótica com o supereu. Não se deveria falar da consciência moral antes que se pudesse demonstrar um supereu. quanto à consciência de culpa, é preciso admitir que seja anterior ao supereu e, portanto, também anterior à consciência moral. A consciência de culpa, então, é a expressão imediata do medo da autoridade externa, o reconhecimento da tensão entre o eu e esta última, o derivado direto do conflito entre a necessidade do amor, dessa autoridade externa e o ímpeto que busca a satisfação dos impulsos, cuja inibição gera tendência à agressão. A sobreposição dessas duas camadas do sentimento de culpa, por medo da autoridade externa e por medo da autoridade interna, dificultou significativamente a nossa compreensão das relações da consciência moral. O arrependimento é uma designação geral para a reação do eu num caso de sentimento de culpa. Contém o material de sensações, pouco transformado da angústia ativa em segundo plano. É ele mesmo uma punição e pode incluir a necessidade de punição. Também o arrependimento, portanto, pode ser mais antigo do que a consciência moral. Também não fará mal algum apresentarmos outra vez as contradições que por um momento nos confundiram durante nossa investigação. Num momento, o sentimento de culpa seria a consciência de agressões não efetuadas, porém no outro e justamente em seu começo histórico, o parricídio, seria a consciência de uma agressão executada. Também para essa dificuldade encontramos a solução. A instauração da autoridade interna, o supereu, mudou o quadro radicalmente. Antes, o sentimento de culpa coincidia com o arrependimento. Observamos aí que a denominação de arrependimento deve ser reservada para a reação que sucede à efetiva realização do ato agressivo. Posteriormente, devido à onisciência do supereu, a diferença entre o intento de agredir e a agressão consumada perdeu sua força. Agora, tanto um ato de violência realmente efetuado, conforme todo mundo sabe, quanto a mera intenção, conforme a psicanálise descobriu, podem produzir um sentimento de culpa. Apesar da modificação da situação psicológica, o conflito de ambivalência dos dois impulsos primordiais deixa o mesmo efeito. É tentador buscar aí a solução do enigma da relação variável entre o sentimento de culpa e a consciência. O sentimento de culpa motivado pelo arrependimento por uma ação má teria de ser sempre consciente. Aquele motivado pela percepção do impulso mau poderia permanecer inconsciente. Só que não é tão simples assim. A neurose obsessiva contradiz isso energicamente. A segunda contradição residia no fato de uma concepção defender que a energia agressiva de que imaginamos dotado do supereu apenas prolonga a energia punitiva da autoridade externa e conserva essa energia na vida psíquica. Enquanto outra concepção julga que essa energia agressiva consiste antes na agressão do próprio eu dirigida contra essa autoridade inibidora, mas que não chegou a ser utilizada contra ela. A primeira concepção parecia se ajustar melhor à história. A segunda a teoria do sentimento de culpa. Uma reflexão mais minuciosa apagou quase por demais a oposição aparentemente inconciliável, restou como essencial e comum a ambas concepções que se trata de uma agressão voltada para dentro. A observação clínica por outro lado permite de fato distinguir duas fontes para a agressão atribuída ao supereu. Nos casos particulares, uma ou outra exerce o efeito mais intenso, porém, em geral, atuam em conjunto. Creio que este seja o lugar de defender a sério uma concepção que há pouco sugeri como hipótese provisória. Na literatura analítica mais recente mostra-se uma predileção pela ideia de que toda espécie de frustração, toda satisfação dos impulsos que é bloqueada tem como consequência ou poderia ter uma intensificação do sentimento de culpa. Acredito que se obteria uma grande simplificação teórica caso se admitisse isso apenas para os impulsos agressivos e não se encontrará muito que contradiga essa suposição pois como deveríamos explicar dinâmica e economicamente que no lugar de uma exigência erótica não cumprida surja uma intensificação do sentimento de culpa isso isso apenas parece possível por meio do seguinte rodeio que o impedimento da satisfação erótica produz uma cota de tendência agressiva contra a pessoa que impede a satisfação e que essa agressão tenha de ser reprimida mas nesse caso é apenas a agressão que se transforma em sentimento de culpa ao ser reprimida e passada ao supereu estou convencido de que poderemos apresentar muitos processos com mais simplicidade e mais clareza se limitarmos aos impulsos agressivos a descoberta da psicanálise sobre a derivação do sentimento de culpa a averiguação do material clínico não fornece uma resposta inequívoca pois de acordo com o nosso pressuposto as duas espécies de impulsos quase nunca se apresentam puras isoladas uma da outra a apreciação de casos extremos porém provavelmente apontará na direção que espero estou tentado a extrair uma primeira vantagem dessa concepção mais rigorosa ao aplicá-la ao processo do recalcamento conforme aprendemos os sintomas das neuroses são essencialmente satisfações substitutivas para desejos sexuais não realizados no decorrer do trabalho analítico aprendemos para nossa surpresa que talvez toda a neurose encubra uma quantia de sentimento inconsciente de culpa que por sua vez fortalece os sintomas ao ser empregada na punição agora é fácil formular a seguinte tese quando uma tendência impulsional sucumbe ao recalcamento seus elementos libidinais se convertem em sintoma e seus componentes agressivos em sentimento de culpa mesmo que seja correta apenas numa aproximação média essa tese merece nosso interesse muitos leitores deste ensaio também estarão com a impressão de que ouviram vezes demais a fórmula da luta entre eros e o impulso de morte tal fórmula caracterizaria o processo cultural experimentado pela humanidade mas ela também foi relacionada com o desenvolvimento do indivíduo e além disso teria revelado o segredo da vida orgânica em geral parece imperioso investigar as relações desses três processos entre si a repetição dessa mesma fórmula é agora justificada pela consideração de que tanto o processo cultural da humanidade quanto o desenvolvimento do indivíduo também são processos vitais ou seja de que ambos tem de tomar parte do caráter mais universal da vida por outro lado justamente por isso a comprovação desse traço comum não contribui em nada para a distinção desses processos entre si enquanto tal distinção não for limitada por meio de condições especiais assim apenas podemos nos tranquilizar com a afirmação de que o processo cultural consiste naquela modificação que o processo vital experimenta sob a influência de uma tarefa colocada por eros e estimulada por Ananki a carência real e essa tarefa é a união de seres humanos isolados numa comunidade ligada libidinalmente porém se temos em vista a relação entre o processo cultural da humanidade e o processo de desenvolvimento ou de educação do indivíduo decidiremos sem muita hesitação que os dois são de natureza muito semelhante se é que não são o mesmo processo agindo sobre objetos diferentes obviamente o processo cultural da espécie humana é uma abstração de nível mais elevado do que o desenvolvimento do indivíduo por isso mais difícil de aprender concretamente e a busca por analogias não deve ser exagerada de modo compulsivo porém visto que as metas são idênticas num caso a inclusão de um indivíduo numa massa humana no outro a produção de uma unidade maciça composta de muitos indivíduos a semelhança dos meios empregados e dos fenômenos resultantes não pode surpreender devido ao seu significado extraordinário não deve continuar sem menção um traço distintivo entre os dois processos no processo de desenvolvimento do indivíduo a meta principal é o programa do princípio do prazer que consiste em obter satisfações que proporcionem felicidade a inclusão ou a adaptação do indivíduo numa comunidade humana parece uma condição dificilmente evitável a ser preenchida no caminho para a obtenção dessa meta de felicidade talvez fosse melhor caso se pudesse prescindir dessa condição dito de outro modo o desenvolvimento individual nos parece um produto da interferência de duas aspirações a aspiração por felicidade que chamamos habitualmente de egoísta e a aspiração pela união com os outros na comunidade que chamamos de altruísta as duas denominações não vão muito além da superfície no desenvolvimento individual segundo dissemos a ênfase principal recai quase sempre na aspiração egoísta ou de felicidade enquanto a outra que se pode chamar de cultural se contenta em regra com o papel de uma restrição é diferente no caso do processo cultural nele a meta da produção de uma unidade composta de indivíduos humanos é de longe o principal a meta de tornar-se feliz certamente ainda continua de pé mas é empurrada para o segundo plano e quase se tem a impressão de que a criação de uma grande comunidade humana seria mais bem sucedida caso não fosse preciso se preocupar com a felicidade do indivíduo o processo de desenvolvimento do indivíduo pode apresentar portanto traços particulares que não são reencontrados no processo cultural da humanidade apenas na medida em que o primeiro processo tem como meta a ligação com a comunidade é que ele precisa coincidir com o último tal como o planeta que ainda agira em torno de um corpo central além de rodar sobre seu próprio eixo assim o indivíduo também participa do desenvolvimento da humanidade enquanto segue o seu próprio rumo na vida mas aos nossos olhos míopes o jogo de forças no céu parece paralisado numa mesma e eterna ordem já nos processos orgânicos vemos como as forças lutam entre si e como os resultados do conflito se modificam constantemente é desse mesmo modo que as duas aspirações a de felicidade individual e a de integração humana tem de lutar entre si em cada indivíduo é assim que os dois processos de desenvolvimento o individual e o cultural tem de se hostilizar mutuamente e disputar o terreno um do outro mas essa luta entre o indivíduo e a sociedade não é um derivado da oposição provavelmente inconciliável entre os impulsos primordiais eros e a morte ela significa uma disputa na economia da libido comparável ao conflito pela divisão da libido entre o eu e os objetos e admite um equilíbrio final no indivíduo tal como esperamos que também ocorra no futuro da cultura por mais que atualmente essa luta dificulte tanto a vida desse indivíduo a analogia entre o processo cultural e o caminho do desenvolvimento do indivíduo ainda pode ser ampliada de modo significativo pode-se afirmar que a comunidade também forma um supereu sob cuja influência o desenvolvimento cultural se completa a investigação detalhada dessa equiparação seria uma tarefa atraente para um conhecedor das culturas humanas quero me limitar a salientar alguns pontos que chamam a atenção o supereu de uma época da cultura tem uma origem semelhante a do supereu do indivíduo ele repousa sobre a impressão deixada por grandes líderes homens de avassaladora força de espírito ou nos quais uma das aspirações humanas encontrou o seu desenvolvimento mais forte e mais puro e por isso com frequência também mais unilateral em muitos casos essa analogia vai ainda mais longe na medida em que essas pessoas muitas vezes embora não sempre foram escarnecidas e maltratadas pelas outras enquanto viveram ou mesmo eliminadas de maneira cruel da mesma forma que o pai primevo só muito tempo depois de sua morte violenta ascendeu a condição de divindade o exemplo mais comovente dessa conjunção fatídica é justamente a pessoa de Jesus Cristo se é que ela não pertence ao mito que a chamou a vida numa obscura recordação daquele acontecimento primevo outro ponto de concordância é o fato de o supereu cultural exatamente do mesmo modo que o supereu do indivíduo estabelecer rigorosas exigências ideais cuja inobservância é punida com o medo da consciência moral aí se produz o caso notável de que os processos psíquicos da massa nos são mais familiares mais acessíveis à consciência do que poderiam sê-lo no indivíduo neste último em caso de tensão apenas as agressões do supereu se tornam perceptíveis de modo ruidoso sob a forma de censuras enquanto as próprias exigências do supereu frequentemente permanecem inconscientes em segundo plano quando trazidas ao conhecimento consciente mostra-se que elas coincidem com os preceitos do respectivo supereu cultural neste ponto ambos os processos o de desenvolvimento cultural da multidão e o particular do indivíduo são normalmente colados um no outro por assim dizer em razão disso muitas manifestações e características do supereu podem ser mais facilmente conhecidas em seu comportamento na comunidade cultural do que no indivíduo o supereu cultural formou seus ideais e impõe suas exigências entre essas exigências são resumidas sob o nome de ética aquelas que dizem respeito às relações dos seres humanos entre si em todas as épocas se atribuiu enorme valor à ética como se justamente delas esperassem as maiores realizações e de fato a ética se dirige àquele ponto em que cada cultura pode ser facilmente identificado como mais sensível a ética portanto pode ser compreendida como uma tentativa terapêutica como um esforço para alcançar por meio de um mandamento do supereu aquilo que até então não pôde ser alcançado por meio do trabalho usual da cultura já sabemos que a questão aí é a maneira de eliminar o maior obstáculo à cultura a tendência constitucional dos homens à agressão mútua e precisamente por isso adquire interesse especial para nós aquele que talvez seja o mais recente dos mandamentos culturais do supereu amarás o teu próximo como a ti mesmo na investigação e na terapia das neuroses chegamos a fazer duas censuras ao supereu do indivíduo com a severidade de seus mandamentos e proibições ele se preocupa muito pouco com a felicidade do eu na medida em que não leva suficientemente em conta as resistências a obediência a saber a força dos impulsos do isso e as dificuldades do ambiente real por tal motivo somos obrigados com muita frequência a combater o supereu com intenção terapêutica e nos esforçamos em reduzir as suas exigências podemos fazer objeções muito parecidas às exigências éticas do supereu cultural também ele pouco se preocupa com os fatos da constituição psíquica do homem ele promulga um mandamento e não pergunta se é possível ao homem obedecê-lo pelo contrário ele supõe que tudo que se ordena ao eu do homem é psicologicamente possível que o eu tem o controle irrestrito sobre o seu isso o que é um erro mesmo no caso das assim chamadas pessoas normais não é possível elevar o controle do isso além de certos limites caso se exija mais produz-se rebelião ou neurose no indivíduo ou se provoca a sua infelicidade o mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo é a defesa mais forte contra a agressão humana e um exemplo excelente do procedimento nada psicológico do supereu cultural o mandamento é impossível de ser cumprido uma inflação tão grandiosa do amor apenas pode diminuir o seu valor sem resolver o problema a cultura negligencia tudo isso ela apenas admoesta que quanto mais difícil for obedecer ao preceito tanto maior o mérito em obedecê-lo na cultura atual porém aquele que observa tal preceito não faz mais do que se colocar em desvantagem frente àquele que o transgride quão poderoso não deve ser o obstáculo da agressividade a cultura se a defesa contra essa agressividade é capaz de tornar o ser humano tão infeliz quanto a própria agressão a chamada ética natural nada tem a oferecer aí exceto a satisfação narcisista de permitir que alguém se julgue melhor do que os demais a ética que se apoia na religião introduz nesse ponto as promessas de um além melhor sou da opinião de que enquanto a virtude não seja recompensada já na terra a ética pregará em vão também me parece fora de dúvida que uma mudança real nas relações do homem com a propriedade seria de mais ajuda do que qualquer mandamento ético no entanto no caso dos socialistas essa compreensão é turvada e perde seu valor de execução por causa de um novo equívoco idealista acerca da natureza humana a abordagem que pretende investigar o papel do superior nos fenômenos do desenvolvimento cultural me parece prometer ainda outros esclarecimentos eu me apresso a concluir há uma questão contudo que me é difícil evitar se o desenvolvimento cultural apresenta semelhanças tão amplas com o do indivíduo e trabalha com os mesmos meios não seria justificado diagnosticar que muitas culturas ou épocas da cultura e possivelmente toda a humanidade se tornaram neuróticas sob a influência das aspirações culturais a decomposição analítica dessas neuroses poderia ser acompanhada de propostas terapêuticas merecedoras de grande interesse prático eu não diria que semelhante tentativa de transferir a psicanálise para o âmbito da comunidade cultural fosse absurda ou condenada a esterilidade mas seria preciso muita cautela sem esquecer que se tratam afinal apenas de analogias e que é perigoso não apenas no caso de seres humanos mas também no caso de conceitos arrancá-los da esfera em que nasceram e se desenvolveram o diagnóstico das neuroses coletivas também tropeça numa dificuldade especial no caso da neurose individual nosso primeiro ponto de apoio é o contraste pelo qual o doente se destaca de seu meio considerado normal numa massa afetada homogeneamente esse pano de fundo deixa de existir e teria de ser buscado em outro lugar e no que se refere a aplicação terapêutica dessa ideia de que adiantaria a mais acertada análise da neurose social se ninguém possui a autoridade para impor a terapia à massa apesar de todas essas complicações temos o direito de esperar que um dia alguém empreenda a façanha de semelhante patologia das comunidades culturais pelos mais variados motivos não tenho nenhum interesse em apresentar uma valoração da cultura humana esforcei-me por manter longe de mim o preconceito entusiasta de que nossa cultura é a coisa mais preciosa que possuímos ou poderíamos adquirir e que o seu caminho terá de nos conduzir necessariamente a alturas de perfeição nunca imaginadas pelo menos posso ouvir sem me indignar o crítico que opina que se considerarmos as metas da aspiração cultural e os meios de que se serve teríamos de chegar à conclusão de que todo esforço não vale a pena e que o resultado apenas pode ser um estado que o indivíduo precisa achar insuportável minha imparcialidade é facilitada pelo fato de que sei muito pouco acerca de todas essas coisas apenas sei com certeza que os juízos de valor dos homens se derivam sem exceção de seus desejos de felicidade e que são assim uma tentativa de apoiar suas ilusões com argumentos eu compreenderia muito bem se alguém acentuasse o caráter forçoso da cultura humana e dissesse por exemplo que a tendência à limitação da vida sexual ou a tendência à imposição do ideal da humanidade à custa da seleção natural são orientações de desenvolvimento inevitáveis e que não admitem desvios diante das quais é melhor se curvar como se fossem necessidades da natureza também conheço a objeção a isso a de que tais aspirações que são consideradas inexpugnáveis frequentemente são descartadas no decorrer da história da humanidade e substituídas por outras assim perco o ânimo de me fazer de profeta entre os meus semelhantes e me curvo a censura que me fazem de que não sei lhes trazer nenhum consolo pois é isso que todos pedem no fundo os mais selvagens revolucionários não menos apaixonadamente do que os mais bem comportados beatos parece-me que a questão decisiva da espécie humana é a de saber se e em que medida o seu desenvolvimento cultural será bem sucedido em dominar o obstáculo à convivência representado pelos impulsos humanos de agressão e de autoaniquilação quanto a isso talvez precisamente a época atual mereça um interesse especial os seres humanos conseguiram levar tão longe a dominação das forças da natureza que seria fácil com o auxílio delas exterminarem-se mutuamente até o último homem eles sabem disso daí uma boa parte de sua inquietação atual de sua infelicidade de sua disposição angustiada e agora cabe esperar que o outro dos dois poderes celestes o eterno Eros faça um esforço para se impor na luta contra o seu adversário igualmente imortal mas quem pode prever o desfecho você concluiu mais um audiolivro o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti